Os anos 80 foram especiais para o rock brasileiro. Muitas bandas surgiram e vários clássicos fazem sucesso até hoje. É verdade, Lucas. No Craques da Fama de hoje, desta semana, eu conversei com uma banda que completou 30 anos de carreira em plena forma, bem longe do tédio. Esse é o Biquíni Cavadão, que nós conhecemos, que nós adoramos e que está comemorando agora 30 anos de carreira, né? Como é, mano, nos 30 anos agora, em 2015, estamos super contentes justamente porque aproveitamos esse ano para fazer uma grande turnê e lançar um CD, um DVD e um Blu-ray celebrando essa data. Bom, eu me lembro bem da história de vocês, porque eu estava lá na Rádio Fluminense, naquela época, quando tudo começou, e eu sempre tive curiosidade para perguntar isso. Por que leio o jornal que era de ontem? Porque tanto faz. É, eu acho que foi tentar traduzir a história do tédio, né? Quando você está entediado, nenhuma novidade vai te satisfazer. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que tédio é sempre assim. O baterista do Kid Abelha, que era um amigo nosso, falou assim, deixa eu ouvir o que vocês estão fazendo aí. E quando ele ouviu Tédio, que foi a nossa primeira música que a gente compôs, ele falou, cara, isso aí vai ser o hit do verão. Aí a gente falou, cara, hit do verão? Tédio? Não, cara, se fosse a gente estivesse falando de praia, bar, alegria e tal, mas Tédio, que o verão, e ele estava certo. Eu já ajudei de tudo, mas eu tenho profédio pra livrar e que se agrede. Me Leve Sem Destino, que é o nome do CD, do DVD, desse trabalho, né? Comemoração aos 30 anos. É uma frase do Vento Ventania, que é uma também das músicas mais importantes da banda. Por que foi escolhido Me Leve Sem Destino? Eu acho que... Me lembro da nossa carreira foi meio que assim, regida ao sabor dos ventos, entendeu? Me Leve Sem назад Me Leve Sem Destino Eu quero saber como é que funciona essa parceria, é que nem no esporte, é importante essa união. A gente quando sobe no palco é como um jogador que entra no gramado, que tenta lhe dar o melhor de si, ele almeja a vitória e a gente almeja na verdade quando a gente sobe no palco, é a felicidade geral daquela galera. Quanto mais fujo pareço ficar, mesmo em estante, no mesmo lugar, quanto mais fujo pareço voltar pro mesmo lugar. Virita, você queria ser jogador de futebol? É, o meu sonho era ser jogador. Eu fiz teste no Flamengo, no Fluminense, mas acabei que não levei adiante. No meu colégio, o número de meninos pra jogar futebol era ímpar. Então, quando chegava na hora de escolher o time, um time ia ficar com mais jogadores. Normalmente, era eu o último ser escolhido. Apesar de reconhecer a importância que é você praticar esporte, tudo eu não gosto de nada, cara. Eu pago academia regularmente, mas não vou. Eu sofrendo. E foi justamente pensando no bem-estar de vocês que nós resolvemos convidá-los para um treino funcional, pra ajudá-los aí, a manter a forma e tal. Tá, beleza? Ótimo, vamos lá. O que a gente trabalha muito é cada estilo, cada dia um estilo diferente. Porque o que é chato pra você, é chato pro professor também. Então, a gente quer coisa dinâmica, divertida. Bom, agora em homenagem ao Álvaro, que gosta de futebol, uma bolinha. Vamos bater uma bolinha, todo mundo? Vamos lá? Só penso em parar, pra respirar de novo. Gente, demais. Valeu. Muito obrigada. Mais sucesso pra vocês ainda. Mais 30, mais 60 anos de carreira. Tudo de bom, tá bom? Maravilha. E vamos terminar, claro, com música? Vamos sim. A gente vai tocar uma música do nosso novo DVD, uma música inédita, chamada No Mesmo Lugar. No Mesmo Lugar. Diz assim, quanto mais fujo, pareço ficar, no mesmo instante, no mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar, no mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar, pro mesmo lugar. Uhul! Quanto mais fujo, pareço voltar, pro mesmo lugar. A gente começa pingando com o protesto. As gêmeas do Nado Sincronizado não cantaram essa semana. Vai, Ju, tortura. Pode forçar. Não temos nossas musas, mas pra compensar... Tem o que, produção? Hulk? Como assim, Hulk? Não, 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 não. Não tem outro aí cantando? O Neymar tá se achando o cantorzão, né? E além dos vídeos caseiros, agora ele tá gravando em estúdio também. Olha aí, hein, Neymar? Quem diria? Eu vou pra onde a vida me levar, o amor está no ar... Não é fraco, não, esse Neymar. Essa semana ele lançou o clipe O Amor Tá Aí. Música feita pro Instituto Neymar Júnior e que teve a participação de um monte de cantor famoso. Agora, ô Neymar, você foi trair, hein? Convidou vários cantores, mas esqueceu de um parceiro seu. É, aqui, aquele lá. Música Esse Daniel Alves, ô, vida boa, hein? Treininho, violão, joguinho, violão. Mas você tá achando que é fácil? Fala aí, Daniel, é moleza a sua vida? Chama isso de sorte, pode chamar. Chama isso de sorte, chama isso de sorte. Vai, chama isso de sorte. Muito louco esse Daniel Alves aí, mas já que ele pediu, eita cara de sorte. Bom, depois das loucuras de Daniel Alves e das pingadas da internet, chegou a hora de falar dela. A RJ, a bola oficial das Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Essa bola aqui que o Neymar vai chutar pode ser sua. É o nosso presente, é o presente de Natal do Pingou na Rede e pode ser pra você. Pra ganhar é fácil, vai lá, manda um vídeo pra gente no r7.com barra pingou na rede. Faz como essa galera aqui, ó, que já tá participando. O pessoal capricha até no uniforme. Vamos ganhar bradinho, esse ouro já. Direto de Salgueiro, em Pernambuco. Estou gravando esse vídeo só para participar. Tem muita menina querendo levar a RJ. A Amanda de Carapicuíba, por exemplo, apostou em mostrar seus dotes com o basquete. Já a Raquel de Cachoeira dos Índios na Paraíba mandou bem nas embaixadinhas dentro do próprio quarto. O que é isso, hein, Raquel? Tem muito marmanjo que não faz nem metade. Bacana, mas o pessoal parece que tá esquecendo. Tem que cantar também. Quem deu uma aula e se tornou um fortíssimo candidato foi o Maicon de Curitiba, no Paraná. Dá só uma olhada. Cartão postal do Brasil, lá no R7 se vê. O cara criou uma rima, cantou, petecou a bola e ainda tocou cavaco. Gênio! Praticamente um malabarista, olha aí. Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Boa, Maicon! Forte concorrente na parada, mas atenção, as inscrições não acabaram. Tem essa semana ainda pra você participar. Então mostra a sua habilidade, faz uma musiquinha e manda o vídeo aqui pra gente no r7.com.br A RJ, a bola oficial das Olimpíadas do Rio, pode ser sua. Na semana que vem a gente entrega porque vai estar pertinho do Natal, né? Então o Papai Noel aqui, ou melhor, o Pingo na Rede, vai dar esse presente e pode ser pra você. Então não perde tempo. Semana que vem, combinado, por enquanto ela fica comigo. Afinal de contas eu vou treinar a minha habilidade. Ó, podia ser jogador de futebol, só que não, né? Tchau! Uma torcida inteira homenageando a série de filmes Star Wars. Isso aconteceu na Bulgária, no jogo em que o CSKA Sófia enfrentou o Sozopol. A festa preparada pela torcida local foi bem divertida, com o direito a máscaras dos Stormtroopers e bandeirão do Darth Vader. O show aconteceu antes da partida e deu certo. A força esteve com o CSKA, que venceu o jogo por 3 a 0. E chegou a hora do Twitter aqui no programa. Rogério Senna se despediu do São Paulo como um dos maiores ídolos da história do clube. Nós queremos saber pra você, hein, qual é o maior ídolo da história do seu clube? Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, enfim. Mande uma mensagem pra gente pelo Twitter. Hashtag Esporte Fantástico e daqui a pouco a matéria completa, claro, da despedida do ídolo São Paulino. É isso aí, Lucas. Mande então a sua mensagem pra gente que as melhores serão exibidas aqui, hein. Mas agora a gente vai para a Arena Barueri, que vai ser palco de um desafio de palmeirenses. O Jean Brandão está lá. Bom dia, Jean. Conta pra gente como é que vai ser esse duelo. Amigos do Gotino, que já tá aqui do meu lado, contra amigos do Evair, que também tá aqui do meu lado. Gotino, parabéns pela iniciativa, hein. Obrigado, Jean. Tô muito feliz de estar aqui na Arena Barueri, o pessoal chegando com um quilo de alimento não perecível. Pessoal que mora na região, Barueri, Jandira, Osasco, Carapicuba. Vem pra cá que daqui a pouco começa o jogo Amigos do Gotino contra Amigos do Evair. Evair, eu queria saber quem é que vai jogar no teu time. O Dair Patriarca, Thiago Gentil, Maicon, MC Guinê. São alguns dos nomes que a gente convidou aí. Estão aí já. E o meu treinador é o César Sampaio, tem que tomar cuidado com ele. E estamos prontos pra enfrentar essa turma do Gotino aí. Tá legal. Então na semana que vem a gente vai dar detalhes de como é que vai ser essa partida aqui no Esporte Fantástico. Milena e Lucas, é com você.